Agora, Dani, eu tô pensando aqui uma coisa. O quê? O povo veio aqui, ficou comendo, brincando. Tá achando que não é lógico que você cantou. Tá cantando um pouco, o que você acha? Vem cá, vem cá, eles nem sabem. Eles nem sabem, mas vamos lá ver o que estão fazendo. Vem cá, vem cá, vem cá. Será que eles vão ganhar alguma coisa? Olha só os meninos. Eu quero saber se eles iam ganhar alguma coisa. Eles não iam embora mesmo, eles não gostaram, né? Onde está raiar aqui, tá bom demais. A boneca ia ganhar boneca? Eu não ganhei, né? Ele ia ganhar boneca. Agora, eu consegui ganhar uma raquete. Olha só, olha só, quer ver? Tá bom. É de... Como é que chama? Basquete? Só que, deixa eu falar, nós vamos ter que parar aqui. Por quê? Porque vocês foram solicitados para fazer jus a esse salário milionário que vocês estão ganhando aqui, entendeu? Esses... Um reais? Não conta não. Não conta não. Não conta não. Olha, ninguém filmou jogando aqui não, né? Não. Eu não consegui acertar uma. Umzinho. Olha quem é bom faz isso, olha lá. Quer ver, ó? Ó. Ó. Ó, meu Deus. É grosso, mas olha aí. É, gente. Fala aí. Assim você não vai ganhar boneca, hein? Ô, Lucas. Sabe o que aconteceu? Falou sério agora. É que depois do Horizonte Azul, de remexer o baú assim, eu queria que vocês remexessem mais o baú pra gente. O que mais você tem pra cantar? O que vocês quiserem. O que vocês quiserem. Vamos nessa. Vamos fazer a pena. Pediram aí, pensei em mim. Pediram, é, pediram. Vocês estão pensando na gente? Nossa, todas, em todo momento. Vamos cantar, vamos ver. Cadê os apaixonados pra dançar com a gente agora? Ficar só brincando não dá. Cadê as meninas apaixonadas? Vamos dançar agarradinho. Vamos lá. Boa, gente. Que festão. Oi, gente. Prazer em rever-los aí. Bem agarradinho assim, ó. Todo mundo, ó. Vamos lá. Ô, paixão. Inspiração dos meus sonhos, não quero acordar. Quero ficar só contigo, não vou poder voar. Pra que parar pra refletir se meu reflexo é você aprendendo uma só vida, compartilhando o prazer. Porque parece que na hora não vou aguentar. Se sempre tive força e nunca parei de lutar, como no filme, no final, tudo vai dar certo. Quem foi que disse que pra estar junto precisa pra perto? Pensa em mim. Que eu tô pensando em você e me diz. O que eu quero te dizer? Vem pra cá. Pra eu ver que juntos estamos e te falar. Mais uma vez que te amo. E aí, Dani, como é que tá o coração aí? Vamos lá. O tempo que passamos juntos vai ficar pra sempre. Intimidades, brincadeiras, só a gente entende. Pra quem fala que namorar é perder tempo, eu digo. Há muito tempo eu não cresci, o que eu cresci contigo. Juntos no balanço da rede, sob o céu estrelado. Sempre acontece, o tempo para quando eu tô do seu lado. A noite chega, eu fecho os olhos, é você que eu vejo. Como eu queria estar contigo, meu pai, faço um desejo. Pensa em mim. Que eu tô pensando em você e me diz. O que eu quero te dizer? Vem pra cá. Eu vejo que juntos estamos e te falar. Mais uma vez que te amo. Pensa em mim. Que eu tô pensando em você e me diz. O que eu quero te dizer? Vem pra cá. Eu vejo que juntos estamos e te falar. Mais uma vez que te amo. Pensa em mim. O que eu quero te dizer? O que eu quero te dizer? Vem pra cá. Pensa em mim. Que eu tô pensando em você e me diz. O que eu tô pensando em você e me diz. O que eu quero te dizer? Vem pra cá. Eu vejo que juntos estamos e te falar. Mais uma vez que te amo. 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 Eu tę. Olha que fofo. Mas agora eu quero mexer. Eu quero dançar. Eu quero dançar. Eu tonight não sou a verdade. Então vamos cantar. Vamos lá. Vem. Vem cá. Então vamos lá. Ed. Nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um proviso. Pode ser. Vou provpisar o que eu estou vir aqui. Vamos ver a Morelinha linda. Olha lá. Vai lá. Vai lá. Olha lá. Meu coração tá pisado, como a boca em música Pisado pelo desprezo, do amor tão doido faz Pensando a tristeza e lembrança, até o fora nunca mais Moreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você Moreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você O amor nascer sozinho, não é preciso pratar Mas eu nasci no jeito, faz cidade no olhar Você nasceu para outra, eu nasci pra te amar Moreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você Moreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você Eu tenho meu canari, que canta como bebê Eu canto porque é tristeza, canário foi padecer Descendo a lenta floresta, vou cantar pra voeira agora Oh loirinha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você Oh loirinha linda do meu bem querer, é triste a saudade Oh loirinha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você Oh loirinha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você Oh meu bem querer, é triste a saudade longe da sua origem Umamente Großelatt Eivande linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de mim E a senhora do meu bem querer, é triste a saudade longe de você Oh o que eu Valentine 26 50 50 50uiten Oh o que ele fica naszym padecer Oh o que eu tranquil Yi questo E rejo noise Oh o que ele laughed Oh o que ele está com olhando Oh o que ela palavra é lindo Oh o que ele falou Oh o que ela organisations ela razo